Oh, oh, oh! Calma! Tio Charlie, posso comer mais um bocadinho? Ora, come tudo o que quiseres. Come a caixa também. É o que queres! É, calma, furador de pizza. Não queres dividir? Não, rapazes. Não façam isso. É apenas uma pizza. Partilhem. Não é preciso lutar. Vá lá, não lutem. Eu vou ensinar-vos umas coisas sobre partilhar. O que é meu é vosso. O que é vosso é meu. Quanto mais se der, mais o sol vai aquecer. Todos juntos! O que é meu é vosso. O que é vosso... Ei! Larga essa pizza! Ei! Isto não está certo. Não é preciso lutarem. Escutem o tio Charlie. Se és tu o mais forte, Oh, não tens poder. Quanto mais tu deres, Mais tu vais receber. Tínhamos muito ou pouco para dar. Tudo temos que partilhar. Ei! Estou orgulhoso de você! O que é meu é vosso? O que é vosso? O que é vosso? Tu eras, mas tu vais receber. Se quiseres dar. Se tu quiseres dar. Se quiseres dar. Se tu quiseres dar. Se tu quiseres dar.